Bem, mudando de assunto, o governo de Minas apresentou os resultados orçamentários do Estado no ano passado em uma entrevista coletiva que, além do governador Romeu Zema, participaram os secretários de Estado Luísa Barreto, da pasta do planejamento, Gustavo Barbosa, secretário do Estado da Fazenda e também o controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontenelle. Eles falaram a respeito dos resultados orçamentários de 2022 e divulgaram que Minas apresentou um superávit de R$ 2,2 bilhões, um resultado apontado pelo governo como o maior já registrado na série histórica. Eles destacaram também o pagamento de algumas dívidas, entre eles o pagamento de acordos da Associação Mineira dos Municípios, acordos que envolvem, por exemplo, o ICMS e o IPVA, que estavam atrasados, e também repasses referentes à saúde, dívidas essas que, somadas, já estavam em torno de R$ 13 bilhões. Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento, destacou também alguns investimentos que o Estado tem feito em educação e também em saúde. Vamos ouvir. A primeira perspectiva de acelerar o pagamento de passivos, a gente ainda tem alguns passivos a serem quitados, e a segunda delas é de que quando a gente consegue gastar menos do que a gente arrecada, para além de pagar dívidas, nós temos um olhar mais positivo sobre as despesas necessárias em investimentos, em saúde, em educação. Então, o resultado orçamentário, ele diz respeito. As receitas arrecadadas no ano de 2022 e as despesas feitas no ano de 2022. Então, aqui não estão entrando pagamentos de despesas feitas em anos anteriores, dívidas anteriores que a gente tenha feito, que a gente tenha pago, mas apenas aquelas despesas. Bem, o governador Romeu Zema usou um tom muito ponderado para falar do superávit de mais de 2 bilhões de reais, já que segundo ele, se trata de um superávit muito pequeno, frente à dívida do governo, que ultrapassa a casa dos 140 bilhões de reais. Não é motivo para comemoração, porque nós estamos falando de um superávit para pagar dívidas monstruosas. Lembrando que em números redondos, essa dívida do Estado de Minas é algo como 140 bilhões de reais. Então, superávit-se de 2, significa que pelo menos nós começamos a termos condições de estarmos fazendo com que esse endividamento monstruoso fique sob controle. E tivemos também, vale lembrar, no ano de 2022, uma redução nas alíquotas de vários produtos. Combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. Não fosse essa redução, nós teríamos tido um resultado ainda mais satisfatório. Com o regime de recuperação fiscal, que nós já temos a adesão via judicial, nós vamos continuar com esse equilíbrio e até melhorarmos as contas nos próximos anos. Bem, a respeito da lei orçamentária para 2023, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa e que aponta um déficit de 3 bilhões e meio de reais, o governador disse que se trata de uma lei feita em meados do ano passado e que não retrata o momento em que o Estado vive atualmente em 2023 e que a intenção do governo é uma manutenção do equilíbrio fiscal. Por isso, segundo o Romeu Zema, existe aí um trabalho para que esse déficit previsto não se torne realidade no fim do ano. Muito bem. Então, vamos lá.